Oi gente, ótimo dia pra todo mundo aí de casa, 11 horas pontualmente, tô chegando bem na hora nessa terça-feira. Meu amigo Carlos Hernandes continua afastado, mas amanhã tá de volta, viu? Nesse meio tempo a gente faz companhia pra você aí de casa, nesse programa que só faz o bem, que só traz histórias positivas, histórias de solidariedade aqui na tela do SBT Interior. Como é bom poder contar boas histórias, viu? A gente que fica sempre trazendo as informações pesadas aí do dia a dia do noticiário e quando tem a oportunidade de contar histórias aí de pessoas que fazem a diferença, a gente fica muito feliz, viu? E olha, no programa de hoje eu vou mostrar pra vocês uma história que vem de aura e flama. A gente vai conhecer mais sobre o Prafame. É, gente, é o Conselho Municipal de Proteção à Família e ao Menor. Lá eles têm um monte de atividade, recebem lanche, tem uma série aí de ensinamentos ao longo dos dias, justamente pra quê? Pra evitar que a criançada fique na rua, viu? O Prafame existe há mais de 30 anos e tem como ideia, como objetivo, impedir, então, que a criançada tenha contato com coisas ruins que acontecem nas ruas enquanto não estão na escola. Então eles ficam ali, parte do dia, na escola e na outra parte eles têm atividades como essa, aula de capoeira, perna de pau, aula aí de atividades de circo, né, arte circense, e isso é muito bacana. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sabe por quê, gente? Quando a gente fala aí em cuidados com a criançada, eu tenho certeza, viu? Acredito de verdade que investir na criançada de hoje é a certeza de um futuro muito melhor. E quando eu investir na criançada, é investir em educação, investir em acesso à cultura, acesso ao lazer. Daqui a pouquinho eu compartilho com vocês um pouco mais sobre isso, mas quero aproveitar também e já abrir pra você o espaço de interatividade do nosso Bem na Hora. O nosso WhatsApp já tá aberto, recebendo as suas participações, o seu vídeo, o seu comentário, o seu alô, a sua sugestão de reportagem. O número é o 18997307493. 18997307493. As mensagens vão chegando ao longo de todo o programa. Conforme a gente vai tendo um tempinho, eu respondo aí pra você e, claro, sempre que possível, a gente comenta o seu abraço aqui no ar. Nossa plateia virtual já tá aberta, Rayane? Tá funcionando já então, viu? Plateia virtual do nosso facebook.com.br SBT Interior SP. Tem a transmissão que é feita pelo Face e lá você consegue participar também. Tá acompanhando então o Casa Grande do Bem na Hora dessa terça-feira? Manda o seu alô, me conta, viu? Me conta de qual região, de qual cidade você acompanha o nosso programa. Eu quero ter certeza que você tá aí, então me manda um alô ao longo aqui do nosso programa. Interatividade é o nosso nome, viu? A gente traz notícias positivas, mas, claro, o nosso programa só faz aí sentido quando você tá aí do nosso lado, quem tá acompanhando o nosso programa aqui em toda a nossa região. Deixa eu aproveitar, já abrir a nossa plateia virtual pra ver quem já tá com a gente aqui no nosso Bem na Hora dessa segunda-feira. Olha só, a Célia Roca, do Rio de Janeiro, acompanhando. Um beijão pra você, Célia. Tem o Mozinho Crispim, de Alto Santo. A Roseli Espreafico, que tá acompanhando a gente de Parapuã, aqui na região de Prudente. O Cido Nunes, sempre presente aqui na tela do nosso SBT Interior, acompanhando o Bem na Hora de Aracatuba. Muita gente chegando. A Thaís Fernanda ficou online agora. E, claro, gente, você pode participar. A nossa plateia tem espaço ilimitado, então venha participar, que eu quero contar com a sua companhia ao longo dessa terça-feira, viu? Vamos começar falando dos assuntos, então, do dia. Vou mostrar, então, pra você agora o trabalho, né, que a entidade de Auriflama faz pra crianças carentes da cidade há mais de 40 anos. É muito tempo, é um projeto muito, muito bonito mesmo, que tem como foco deixar as crianças longe das suas, incentivando, claro, o aprendizado e a disciplina. É uma história que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu te convido a assistir a partir de agora. Oi, meu nome é Cauã. Tenho 10 anos e participo do projeto há 2 anos. Meu nome é Bianca. Eu tenho 10 anos. Eu tô na entidade há 4 anos. Oi, meu nome é Elisa Henrique. Tenho 11 anos. Tô na entidade faz 4 anos. Olá, meu nome é Eric. Tenho 9 anos. Estou no projeto há 3 meses. Eles podem ter nomes e idades diferentes, mas uma coisa tem em comum. Todos eles fazem parte de uma mesma família, a Profame. Projeto de proteção à família ao menor de Auriflama, responsável por transformar a vida de meninos e meninas carentes da cidade há 40 anos. Quando eu não era do Profame, eu era muito triste. Agora, quando eu tô aqui, eu sou bem feliz. Brinquei bastante, estimulei minha imaginação, tive bastante criatividade. Olha, foi uma beleza entrar no Profame. Foi uma maravilha. Eu fico muito feliz de vir aqui. Saudade das professoras. O projeto existe há mais de 40 anos. Antes era a guarda-mirim que eles usavam, né? Então, as crianças entravam para a guarda-mirim e trabalhavam no comércio e em algumas empresas, naqueles serviços mais simples. Depois, com a mudança, com o estatuto do menor, do adolescente, que eles com uma certa idade não poderiam trabalhar, então foi criado o Profame. A maioria é de crianças carentes, né? É, a maioria é de crianças carentes, ou seja, atende naquela em que o pai e a mãe precisam trabalhar e a criança não fica o dia inteiro na escola. Então, nós temos dois períodos. Uma turma que vem de manhã e à tarde vai para a escola e tem aquela turma que vai ao contrário, né? Vai à tarde para a escola e vem de manhã aqui. A entidade atualmente trabalha em prol do bem-estar de cerca de 100 crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos de idade. E é por meio das atividades oferecidas aqui que eles aprendem a ter disciplina desde pequenos. O intuito do Profame é tirar as crianças da rua, né? Onde eles aprendem só o mal. Então, a gente está aqui para poder fazer a diferença na vida dessas crianças. Com os olhos bem atentos e rapidez nas mãos, as meninas aprendem a bordar e a fazer crochê como se fossem adultas. E olha, é cada peça linda. E eu vou mostrar para vocês o trabalho que uma das alunas aqui do projeto já realizou. A Mariane tem 10 anos e já conseguiu fazer o próprio tapetinho de crochê. Super lindo. E agora está fazendo outro, né, Mariane? É. Me diz uma coisa, é muito difícil de fazer ou foi fácil de aprender? Foi fácil. E como que você faz o crochê? Me explica o que você está fazendo aí. Crochê e você enfia dentro do buraquinho, volta, aí faz assim. E puxa. Inclusive, é uma das aulas que elas mais gostam. O Ariely, me diz uma coisa, você gosta muito de ficar aqui no projeto? Uhum. Faz tempo que você está aqui já? Faz quatro anos já. O que você aprendeu de lá para cá? Eu aprendi a fazer bordado, tapete, aula de circo, um monte de coisa. O que você mais gosta de fazer? Tapete. É muito difícil de fazer? Não. Como que você faz esses pontinhos aqui? É só você enfiando nesse deempezinho aqui e aí você puxa. E aí tem que tomar cuidado para não furar o dedinho também por causa da agulha, né? Uhum. Aí você puxa e faz o que agora? Aí nós vai fazendo. E foi difícil de aprender? Não. Você gosta de fazer? A mais novinha tem sete anos, a mais velha tem quatorze. Mas elas gostam, elas prestam atenção, se dedicam muito naquilo que elas fazem. E elas até trocam experiência com as colegas também. Uma ensina a outra, a mais velha ensina a mais pequenininha, às vezes a pequenininha ensina até a mais velha. E elas mesmo, entre elas, elas geram aquela amizade gostosa de uma aprender com a outra e elas formarem aquela roda de amigas e aprendendo juntos. Mas por aqui tem aprendizado para todos os gostos, viu? Tem também aula de computação. Mas até mesmo quando não estão em sala de aula, as crianças participam de atividades interativas. Aqui do lado de fora, elas aprendem capoeira e até técnicas circense. Muito importante essas atividades circense, né? Porque mexe pouco a imaginação das crianças, né? Toda criança, quando vê o círculo, ela se imagina lá no brincadeiro. E aqui a gente mata essa vontade da criança, através de uma atividade física saudável, cultural, né? E que tira as crianças das ruas e com uma atividade saudável que possa tornar os cidadãos do bem no futuro. E depois dessa apresentação incrível que a gente viu, eu vou conversar com eles. Mas Beatriz, o que vocês fizeram ali em cima? Trapézio triplo. E me diz uma coisa, é muito difícil? Não. E os companheiros aqui, vocês ajudam ela, que é a menina? Sim, né? No final a gente segura ela para fazer os truques. E um depende do outro. Você gosta bastante. Eu gosto. Matheus, me diz uma coisa, você se dá bem com esses dois aqui? Dou. E na hora de treinar para a apresentação? Vocês treinam bastante? É. Então não é difícil? Não. Será que eu consigo fazer, se eu for fazer? Depende, né? Muito treino? É. Diversão e aprendizado que vem transformando a vida desses pequenos sonhadores, que já enfrentaram várias batalhas. E são verdadeiros guerreiros. Vai ser difícil você conseguir atingir uma totalidade. Porém, quando você faz a diferença, pelo menos na vida de uma parte dessas crianças, a gente já vê que o projeto está funcionando, né? E nosso trabalho está sendo bem feito. Cabe até o meu amor, essa é a última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quando pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe no meu amor, cabe em treinidades inteiras, cabe uma dentadeira. Que legal, que maravilha. Que pessoas lindas, né? Que estavam lá fazendo toda parte desse trabalho. Essa criançada que vai lá e se diverte, se diverte de montão, viu? A Jéssica Tabas, quando chegou aqui na redação, me chamou pra conversar, falou, Casa Grande, eu fui lá acompanhar essa história de perto e fiquei emocionado em ver como essa criançada fica feliz, se diverte e se dedica. As atividades que são desempenhadas aí por esse trabalho em auriflama. E isso que é legal, gente. É importante mostrar bons exemplos pra justamente aí contaminar, uma contaminação do bem, que eu costumo brincar, né? Pra que outras pessoas, que outras instituições, que outras cidades façam atividades semelhantes. Essa criançada é o futuro do nosso país. A gente fala tanto em violência, tanto em corrupção, por isso que é importante investir na molecada hoje. A criançada que tem 8, 10, 12, 15 anos, os adolescentes inclusive, amanhã estarão no mercado de trabalho, amanhã estarão na política, amanhã estarão prestando serviços aí na rede de saúde. Então a gente tem que realmente formar um cidadão de bem, formar um cidadão que saiba respeitar o próximo e consiga realmente se dedicar e fazer um trabalho muito melhor. A gente espera que essas crianças que amanhã farão parte do futuro, elas possam ser muito melhores do que nós fomos agora nesse começo aí, nesse período que nós temos aí dos anos 2000. Nós estamos em 2017, quase duas décadas se passaram, mas o que esperar das próximas duas décadas? E essa criançada que vai dizer pra gente, essa molecada que vai aí se dedicar pra fazer um país melhor. Sempre que a gente fala sobre investimento nas crianças, eu falo de investimento público também. Não adianta só iniciativas como essa se o poder público não se mobiliza. Tem que dar investimento na educação, tem que ter uma escola de qualidade que seja atrativa pra criançada. Quando ela sai da escola, ela tem que se dedicar ao quê? A cultura, tem que ter opções de lazer, tem que ter prática esportiva. Não adianta lá fazer a molecada, depois que bate o sinal da escola, ela vai embora, ela ficar a ver navios. Ela tem que ter o quê? Acesso a uma alimentação de qualidade. A criançada que vai, a criança que vai lá e não se alimenta direito, não consegue se desenvolver bem, não consegue se dedicar aos estudos. Então é uma bola de neve, é um ciclo que não pode se repetir. Então tudo de ruim que nós enfrentamos é ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Eu espero que essa molecada não enfrente. Muito legal mesmo, muito importante mostrar exemplos como esse. E o pessoal aqui no nosso Zap do Bem, no Zap do Bem na Hora, no 18997307493, tá participando, viu? É isso mesmo, Sobão. Bota de novo a mensagem chegando. Tá chegando, tá bombando o nosso WhatsApp, o Zap do Bem. Olha só, Adriano de Arassatuba, tá acompanhando o nosso trabalho. Tem o pessoal aqui de Guararapes. A Miriam de Barbosa, que tá acompanhando também o nosso Bem na Hora. A Lara de Penápolis, falou que não perde um programa. Tá todos os dias com a gente, acompanhando o Carlos Hernandes. E nesse comecinho de semana, tá me acompanhando com as notícias do Bem. Enfim, muita gente participando. Vai mandando seu alô, que daqui a pouquinho eu falo mais sobre você. Deixa eu aproveitar e registrar também quem tá no Facebook. Olha só, José Carlos tá falando muito bonito esse trabalho que vocês estão mostrando aí nessa reportagem da Jéssica Tábuas. E a Susan tá em Taubaté, ligadinha no nosso SBT interior. Deixa eu dar uma pausa. Daqui a pouquinho eu tenho mais histórias do bem pra você. Mas antes, tem um recado, um recado especial da Color Mac. Agora vamos falar de facilidade, viu? Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg. E essa aqui, ó, de 15 kg. Ambas têm design moderníssimo e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue pra lavar a lavanderia, ou então deixar seu quintal muito mais limpinho, viu? Contribuindo assim com o meio ambiente. E claro que é muito bom economizando água, né minha amiga? Bom, tem também o programa favorito, que você escolhe a programação desejada. E a lavadora memoriza a próxima lavagem. Muito prático, né? Bom, minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosinhas, por quê? Assim como meu amigo Carlos Hernandes, na minha casa, ó, a gente também usa a lavadora automática Color Mac. Então você, lojista, preste atenção nesse recado, viu? Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença aí na sua loja. É a linha Leblon. Olha só que cozinha linda, viu? Beleza aliada com a qualidade que você já conhece, a qualidade Color Mac. E olha, agora com muito mais espaço interno. Pra você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, viu? Corrediças telescópicas que deslizam facilmente, e os puxadores são parafusados. O que isso representa? Geram mais firmeza e resistência. Bom demais! Procure a linha Leblon da Color Mac, que já se encontra aí nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. E olha, depois dessa dica aí, eu vou pro intervalo rapidinho, e quero combinar com você o seguinte. No meio do intervalo comercial, eu vou voltar pra trazer uma outra história pra você, uma história que eu tenho certeza que vai te surpreender. Mas pra você saber que história é essa, tem que ficar ligado nos secados dos nossos parceiros. É no meio do intervalo, eu volto já já. Gente, tô aqui invadindo o intervalo comercial ao vivo, né? Intervalo do Bem na Hora, pra começar a contar a história desse homem. Coloca ele aqui pra mim. Ele tem um dom, viu? É um dom bastante diferente. Não é todo mundo que consegue, não. Tava conversando com os meus amigos aqui no estúdio, o pessoal que coloca o nosso programa no ar, e nenhuma das pessoas que trabalham comigo tem esse dom. O que será que ele tem de diferente, hein? Por que será que nossa repórter foi dar uma volta no caminhão dele? Os detalhes dessa história, que é um grande exemplo pra todos nós, eu trago daqui a pouquinho. Vale a pena acompanhar e continue com o recado dos nossos anunciantes. Falei pra você que o intervalo era rapidinho, agora 11 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho eu tenho uma história especial pra você. E ainda hoje nós temos o nosso SBT Interior 1ª edição, com as notícias mais importantes de toda a região. Infelizmente, as notícias não são nada animadoras. Vou contar a história aí de um pai que é suspeito de abusar da filha. A filha é criança. Daqui a pouquinho eu tenho as informações desse caso pra você. Tem também o caso do assalto a um ônibus de sacoleiros na região de Prudente. Tudo isso daqui a pouco, colado com o nosso Bem na Hora, eu trago aqui no nosso SBT Interior 1ª edição. Bom, plateia virtual tá bombando. Não dá nem tempo de responder a todo mundo que tá aqui ligado no nosso Bem na Hora. O nosso WhatsApp, o 18997307493, também tá aqui participando. Mensagem chegando a todo momento. Pessoal mandando o alô. Não dá nem pra fazer uma lista aqui de tanta gente que tá ligada. Vou falar as cidades. Olha, Guararapes, Auriflama, Araçatuba, Rio Preto, Catanduva. Pessoal do Rio de Janeiro falando que acompanha a gente pela internet. Enfim, muita gente mandando um abraço especial pra todos nós. E perguntando do Hernandes também, viu? Hernandes volta amanhã com o nosso Bem na Hora. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você o caso desse homem. Coloca aí pra mim de novo. Eu comecei a contar a história dele, se tiver no ponto, pra mostrar pra quem tá em casa. Esse homem aí, ele tem um dom, um dom diferente, viu? Ele tá aí no ambiente de trabalho dele, ele é um marceneiro. E daqui a pouquinho eu vou contar o que ele faz de diferente. Nossa equipe foi acompanhar. O detalhe é o seguinte, viu? Ele não tem estudo. Nunca foi pra escola, ele é analfabeto. Mas mesmo assim tem um dom diferente. Ele levou a nossa repórter pra andar de carro nesse caminhão pra explicar um pouco sobre esse dom. Tem aqui no estúdio? Vem cá comigo aqui, Marquinhos. Vamos fazer. O povo fica doido quando eu faço isso. Mas Dodô é o nosso cinegrafista. Chega mais, Dodô, pra entrar aqui no nosso enquadramento. Dodô é um dos nossos operadores de câmera aqui. Ele é o MacGyver do SBT Interior. Tudo que a gente precisa, o Dodô vai lá e resolve pra gente. Mas o dom desse entrevistado de hoje, você tem algo parecido, Dodô? Não. Não tem? Difícil, não. Você conseguiria fazer, será? Não, confesso que não. É muito difícil. O que ele fez aí não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Então, daqui a pouquinho o Dodô vai estar comigo aqui pra contar essa história. O que será que ele tem de diferente, hein? Eu acho que deve ser alguma coisa muito aí surpreendente. E além de tudo, é um exemplo, viu? É um exemplo pra todos nós que muitas vezes a gente fala o seguinte. Ah, não tive oportunidade de estudar. Não tive oportunidade de ter acesso aí a uma faculdade. Enfim, ele mostra que isso não é empecilho, não. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história do bem pra você. Porque antes eu tenho um recado especial, viu? O meu recado especial é do Mufato pra você que tá em casa. Olha só você aí de casa, viu? Você sabe que dia é hoje? É o dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas, fresquinhas no aniversário do Super Mufato. É, minha amiga, tem que aproveitar, viu? Agora você pode levar mais qualidade e variedade pra sua mesa. Com aquele precinho que você já sabe que só o Super Mufato tem. E olha, é até 5 milhões em descontos no Clube Mufato em mais de mil ofertas pra você. Dá uma olhada no que eu tô falando. Aniversário inédito, Mufato. Com os melhores preços. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. É terça e quarta, dia de fazer a feira no Mufato. Melancia, abóbora, cabotiá, beterraba, 78 centavos o quilo. Cebola, batata, monalisa, banana, caturra, 98 centavos o quilo. Maçã, fujiquilo, brócolis, ninja, unidade, tomate, quilo, 1,98. Couve, flor, unidade, tangerina, quilo, limão, quilo, 2,98. Bosta de tilápia, copacol, 1,12,90. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Bota desconto nisso, viu? Gostaram? Gente, é tudo mais fresquinho mesmo. Então tem que correr pra aproveitar o aniversário do Super Mufato. E vem aproveitar, claro, até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Já fez seu cadastro? Eu já sou cliente do Clube Fato, viu? Em mais de mil ofertas especiais pra você. Nunca o mercado fez isso antes. Super Mufato faz bem feito. Gente, e aquela história, né? Desculpa, tô aqui, ó. Aquela história que eu sempre falo, né? Além de ajudar, nosso programa também conta histórias de gente que sabe driblar as dificuldades e dar a volta por cima, né? Sem enrolação, vou contar a história daquele homem que eu tava te mostrando agora há pouco, que tem um dom muito diferente. Nosso Brasil do bem. Tem cada exemplo legal espalhado aí pelo nosso país. Hoje eu vou contar a história do Luiz. Ele é um marceneiro, como eu já adiantei, nunca estudou. Mas aí, por conta da vontade de fazer diferente, da vontade de mostrar que é possível dar a volta por cima, ele transforma sucatas em carros. Ficou curioso? Então assiste comigo a reportagem da Fernanda Nepomuceno. Roda aí. Luiz Trajano é marceneiro há mais de 30 anos. Ele tem uma oficina no quintal de casa. Ele pega a madeira, trata, corta, fura, tudo sozinho, até chegar no resultado final. Pois é, mas olha, essas portas, janelas, todas essas máquinas aqui na madeireira não são as únicas obras de arte do Luiz, não. Não é que o danado, além de tudo isso aqui, decidiu criar também dois carros? Luiz, me conta, como que você fez para construir esse carrinho, assim? Como foi que você foi pensando? A gente vai analisando, a gente vai comprar as peças, né? E vai fazendo, né? A gente vai na sucata, comprando as peças do Chevette, né? Agora esse motor aqui é um motor agrado, né? A gente vai pensando e vai fazendo, né? E ele não teve uma escola, faculdade, nem ninguém para ensinar, não, viu? Não estudei nada, não. Não estudei nada, não. Simplesmente, acho que é assim, montou e foi. Foi. É pensando e fazendo e dando certo. Mas já existiu uma outra experiência. O primeiro carro que Luiz fez foi esse aí, azul, que já está aposentado, porque o motor não funciona mais. Mas o vermelho está funcionando a todo vapor. A bateria está arriada, aí bota na manivela, ele pega na manivela. E o carro pega! E aí a gente sai passeando pela cidade, fazendo a felicidade das pessoas. Novidade, viu? O pessoal nunca vira, né? Aí quando eles veem, aí o pessoal fica tudo admirado, achando graças. Aí eles passam, só muito carinho. Ah, é? Então eu quero experimentar. Vamos ao passeio. Minha gente, adorei o passeio. É emocionante, entendeu? Ai, divertido. Só estou com uma tosicola aqui, porque eu tive que ir com a cabeça baixa, né? Que é mais baixa do que eu. Mas eu gostei. Olha ali o Luiz, ficou só assistindo, entendeu? Vem aqui. Luiz, nós demos uma voltinha boa, viu? Ah, onde? Lá no... Por ali, passear no... Por ali, no feirão, foi? Mas foi divertido, eu gostei. Foi, né? Vocês me deixaram essa madeira lá logo. Oi, mas menino, a pessoa vem aqui gravar a matéria, ainda quer que a gente trabalhe. Bom demais, esse strike afetou-se pra gente aqui no nosso Bem na Hora. Tenho que ir embora, estou mandando ir embora. Antes de ir embora, Larissa de Arassatuba faz aniversário, 23 anos. Um beijo pra você, feliz aniversário. Fazer o seguinte, acabou meu tempo, viu? 11h30 da manhã, estou atrasado. Vou tomar uma água rapidinho, você fica agora com o momento amor e cuidado. E logo na sequência eu volto com as notícias do nosso SBT Interior, primeira edição. Obrigado pela sua companhia. Amanhã Carlos Hernandes está de volta. Saúde e paz. Até já.